Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Radis e estamos aqui de volta para mais um vídeo E tivemos atualizações aí da From Software, da Bandai, sobre Elden Ring Vamos receber updates novos de Elden Ring vindo aí junto com a DLC E que vão trazer melhorias muito bacanas pro jogo E o melhor de tudo é que essas melhorias aí, né, elas vão ser do jogo base, tá? Então se você não tem a DLC, se você ainda não vai comprar a DLC, você vai receber esses updates também Vamos falar disso, vamos falar do lançamento de Elden Ring, de datas, né, de horários que vai lançar pros mais ansiosos E também vamos falar aqui das especificações que mudaram, mas nada demais, tá? Já adianto pra vocês Então é mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, clica na descrição pra você concorrer ao PlayStation 5 e vamos comigo pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Bem, vamos começar aqui com as atualizações de Elden Ring em questão do update que vai chegar Esse update vai chegar no dia 20, tá? Na verdade vai ter uma manutenção no dia 20 Vai chegar esse update pro pessoal, né? E aí você vai receber os conteúdos da DLC e o update, tá? Vamos lá, vamos lá O update de Elden Ring, né? O jogo base e o patch day 1 vão vir aí no dia 6, dia 20 do 6, né? Vão ter bugs fix, vão ter correções de bugs Ajustes de balanceamento, tá? E algumas features novas vindo aí, tá? Vai ter uma manutenção de servidor que vai aplicar o update dia 20 do 6, tá? Às 7 horas até as 10 do TC Aí vai ter 3 ou 2 horinhas, 3 horinhas de update que os servidores online devem ficar aí offline, né? Você vai poder só jogar offline no jogo, acredito eu Mas vamos lá, olha que maravilha que chegou pra mim Isso aqui é um negócio de qualidade de vida, não é nada absurdo assim, mas pra mim eu achei muito bom, tá? E era algo que precisava Algumas, alguns, um preview de algumas adições, tá? Vamos ver mais coisas lá no update Vamos esperar mandar e mandar o patch note completo depois, né? Mas chegou aqui os novos updates de inventório, cara O que que acontece? Agora os itens novos vão estar marcados com uma exclamação E vai ter uma aba chamada de itens recentes Que vão mostrar os itens recentes que você obteve Então vai ficar mais ou menos assim, ó A gente vai ter uma abinha com itens recentes Antes a gente tinha a barrinha de itens consumíveis Aí eu acho que era espírito, receita, blá blá Agora a gente vai ter logo na frente a barra de itens Que a gente pegou por último E aqui ele vai mostrar em ordem os itens que você pegou Né? Então Se você pegou isso, depois isso, depois isso, depois isso Depois isso, aí ele vai ficar nessa ordem aqui Tá? Isso é muito bom, cara Muito bom Eu principalmente que eu gosto muito de pegar um item E tentar ler a lore dele, por exemplo Mano, ou você pega uma arma nova Você quer ver o visual dela Você quer pegar e testar Pô, você tinha que navegar entre os itens lá Né? Você podia filtrar Você pode filtrar, se você quiser Por itens mais achados Por mais recentes achados Só que você só filtra por uma aba Então, ah, se eu for lá na aba de armichas Ele vai filtrar só as arminhas Então, quando você for nos summons Ele não vai estar filtrado Você tem que ir lá de novo Clicar com o botão filtrar E quando você sai do jogo E você volta Ele reseta E você tem que fazer isso de novo Ele não fica nesse filtro aplicado Esse filtro, ele não é salvo, né? Então toda vez que você reseta o jogo Você precisa voltar Esse filtro novamente Então, cara Isso aqui pra mim é maravilhoso, tá? Eu gostei muito disso aqui E é um update mega bem-vindo Era algo que já tinha que ter muito tempo Na minha opinião Mas é bom que eu acho que isso agora Vai ser carregado por futuros jogos Souls Da From Software A gente vai ter isso aqui Dos últimos itens pegos Isso aqui é um infinito tipo de coisa Não só arma, né? Você pega consumíveis Você pega, enfim Você pega talismãs Pô, você não precisa ir até a aba do talismã Procurar o talismã Ou filtrar Você já vai ali e ver o que o talismã faz Muito bom Muito bom isso aqui Super bem-vindo Melhor update aí Um dos melhores updates que eu vi Jotoring nessa questão de alterar o jogo Trazer qualidade de vida Acho que só perde pro update do Coliseu Ali, basicamente Que era um modo PVP Mas eu acho que é super bem-vindo Muito, muito bom Mesmo a gente ter esse update aqui, tá? O próximo O próximo É que agora a gente vai ter Algumas features de summons Você vai poder carregar Esses summons pools Eu esqueci o nome que fica em português Isso aqui Você pode ver ali Eu particularmente não uso muito, né? Mas você vai poder ver agora E você vai poder ver Esses locais de summons Você vai poder habilitar e desabilitar Pelo menu ali do jogo Tá? Apenas as summons ativas Vão ser selecionadas Quando você utilizar ali A F de douradinha que tem, né? Então você tem esse Essa configuração No summons No pool de summons aí Tá? Inclusive É algo que eu não sei Acho que eu nem vou usar isso aqui, né? Mas você pode agora Colocar ou tirar Isso aí É bem Bem legalzinho, né? Então funciona Aí Novo aí Para os jogadores Eu acho que é bem bacana, tá? E Temos também Caras Novos cabelinhos Para os personagens Pois é, cara Eles adicionaram Cinco novos tipos de cabelo Para o jogo E eles podem ser ali Feitos na criação de personagens Quando você reseta Aparecer o personagem Lá na Renala Né? E vão vir também No dia 20 de junho Aí, tá? Novos cabelinhos Para o nosso personagem Poderia vir mais, né? Mas tá bom Tá bom Não vou reclamar, né? E basicamente Isso aqui é um preview Do update Lembrando E frisando novamente Para vocês É um update Que vai vir para todos Independente Se você tem a DLC ou não Tá bom? É um update Para o jogo base Tá? Vai vir para quem tem a DLC E para quem não tem Vai vir para as duas pessoas Então fique tranquilo Que você não precisa de DLC Para receber isso aqui Tá? Mais algumas considerações Lançamento do jogo O que importa Para a gente BRT Né? Nos consoles Dia 21 A meia noite Tá? Então Acho que é a meia noite Do dia É, meia noite Do dia 20 Para o 21, né? E aí Meia noite Os mais vidrados Aí Vão poder jogar a DLC Já no lançamento Já no PC Pela Steam Ele sai no dia 20 Às 7 da noite Então Quem joga no PC Vai ter acesso A DLC às 19 horas Bem mais cedo, né? O que é muito bom Dependendo se você tem que acordar No dia seguinte Inclusive o dia 21 Ele cai numa sexta-feira, né? Então enfim Meio que tranquilo Tudo bem que Sexta-feira As pessoas ainda trabalham Então de quinta para sexta Ainda vai ser ruim Mas na sexta-feira A galera já pode sentar E se divertir Com a sua DLC Aí no lançamento E Pra gente dar aquela finalizada A gente tem os novos requisitos Mínimos E recomendados De Elder Ring Mas Calma lá O que que muda aqui Ades? O que que muda? Nada A Bandai foi lá E mandou Um update E falou Ah As especificações do PC Foram atualizadas Com a Shadow of the Tree O que que muda? É que o jogo Pede 60 GB E agora Ele pede 80 GB É isso A placa é a mesma O que você precisa De processador O que você precisa De memória Tudo é a mesma coisa Tá? Então Não fiquem assustados Porque você vai Ah Mudou os requerimentos De Elder Ring Não Não mudou nada Você tem que ter 20 GB A mais no seu PC Né? Basicamente é isso Né? Deleta aí Esses animes estranhos Né? Que eu tô ligado Que vocês assistem Shiboku no pico E tal E Vai dar pra instalar DLC tranquilamente Meus queridos Lembrando que Se você tá assistindo Esse vídeo aqui Agora de manhã Né? De manhã pra tarde Hoje Teremos Uma live de Elder Ring Também Que vai ser Com os streamers Lá de fora Eles vão jogar O início da DLC Eu não sei até Que ponto da DLC Eles vão jogar Mas a gente Possivelmente Vai ter muita Coisinha nova Que a gente não viu Né? Que a gente só ouviu Falar nos previews E a gente vai ver As pessoas jogando Ali agora Em tempo real Então a gente vai conseguir Ver inimigos Provavelmente As áreas As conversas Com NPCs Eu tô bem animado Eu não sei quanto tempo De evento vai ser Eu acho que vai ser grande Então amanhã Uma hora eu conto Com vocês aqui Tá? Já provavelmente Já vai ter a live Aí pra vocês Ativarem o sininho Pra quando ela começar Beleza? Mas é isso Meu povo Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Né? Espero que Essa atualização Tenha sido bacana Vamos ver Quais vão ser os ajustes Pra DLC Vocês vão mudar Algumas armas Alguma coisa Mas por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau